Galera, estamos começando mais um vídeo aqui no canal do P10 Olha quem tá aqui atrás Olha quem tá aqui, olha o Pantera Pantera, o nosso táxi já chegou lá já? Chegou O nosso táxi Engraçado, P10, filma meu estilo, P10 Abre aí, só abri a câmera Só abri aí Aí, posso colocar um efeito pra musiquinha? Me dá essa mochila então Dá uma andada Pode ir, Pantera Vai, vai Não tem como, P10 Estamos indo pra uma situação Aniversário, né? Vai agregar o aniversário de uma pessoa Porra, conhecidíssima Tu tá no estilo Tu tá no estilo bacana Aí olha o que que acontece, P10 Fala, P10 Fala, P10 E aí, Vaz? Tá bom, eu conheço Estamos juntos Fala, Chapoaca Olha o Lula Bolusca aí O Calele tá brilhando, né? Ainda, normal, passei óleo de perona É mais que eu vi aqui, ó Brigadinho Estou assistindo aqui, é americano, P10 Olha o chart que você tá O chart, o chart Grava o Mirra, grava o... Grava o Mirra Vai, vai meter o estilo padrão Estilo padrão Vem, P10 Vem, P10 O cara apanou, quer vir com os carros Ei, Mirra O mesmo carro que ele carrega a gás Ele vem me... Ei, Mirra Fala, rapaz Nunca viu tanta câmera, né? Nunca viu tanta câmera Dá uma entrevista aí Tá indo pra onde agora, Mirra? Vamos, mano Só vamos? Então, beleza, então Vambora, então, bora É a Vargem Grande? Sim Ih, vai, só sobe Aí, Mirra, tá no estilo, Mirra Tá no estilo, hein Ah, Ricardo É quem tá de Andy aí, mano Ah, quem? Quem tá de Andy? O Pantera aqui não é O Pantera é... O Pantera não conhece isso, não, Mirra Ele não conhece isso, não Vai lá A cara é a pasta, mano A cara é a pasta O moleque falou que já vai começar a pelada lá já, mãe Pelada? É Que isso? O cheiro é isso aí Ah, isso não é o Andy ou não? É o Andy? É... Ágil Ah! O que não é o Andy? Vai começar a pelada lá? Cheirar o seu enxiqueira? É... É, acho que é, filho Descalçando Vem, não é o Andy, não é? Coba Não é o Andy, não é o Andy? Pô, bota o caramba lá, né? Ah, rica Ah, é isso aí Caraca, mano Ah, vou contar Ah, é, garota Ah, até quando eu pedi, né? Ah, é, garota Ah, vai contar o quê, putai, que tu falou aí? O que que? Gosta de chegar quando a festa já começou para todo mundo ficar ligado porra tem que ser assim mano ele acha que vai chegar no horário certinho vai chegar tá manuco mano e qual é a não para isso não se faz não antes da festa antes da festa o que é isso que é repelente é repelente sei sei com esse repelente aí e bora ponte que é isso cara que é isso tem que pegar mano tem que pegar o que é isso ponteara como é que é repante tudo liberado para todo o arregado liberado a festa de quem tem dinheiro é bom que é tudo arregado é mesmo é carne é picanha só quero carne nova não como linguiça não como mas só carne que é isso ponte e aí Miha também não brincar não né tem que brincar mano pode brincar mano tá ligado não pode né e eu tô tudo aqui tá carna eu quero tudo de cabeça bom dia de coração carne de porco E aí galera que é isso cara não se faz não E aí galera o botário jogando futebol e bora ver se você levantou bonito O que tal a pantera aqui na resenha Ai pai para ai que chato que chato Ai gravei tá gravei gravei tá E aí Mirra Olha a pantera Olha a pantera E aí Mirra Ele escondeu o carro atrás da árvore Ele o que? Ele escondeu o carro atrás da árvore Por que? Quando ele viu Porsche Quando ele viu Camaro Lamborghini Ele escondeu o carro do carro atrás da árvore Bora futebol Dá uma moral aí que foi eu que gravei na primeira entrevista com você Gravei comigo Dá uma moral aí Depois da 3, 3 e 10 Assim as coisas começaram a acontecer Começaram a acontecer tudo né Eu sou grato a Deus primeiro E também a pessoa que me abriu as portas Eita Tô fazendo o circo Ai tô mostrando minha marca agora P10 mano Qual é a ideia? Revelar novos talentos do Brasil Igual você fez comigo né Não Você foi o primeiro case de sucesso? Você foi o primeiro case Só a primeira investida de sucesso Que isso? Você me dá esse mérito? Só a primeira investida por eu Eita Agora tá indo tudo bem Posso lançar ele? Posso lançar ele? Tem talento Fala alguma coisa dele? Deixa eu te falar Assim Depende da área que você quer caçar o talento dele Certo? Porque ele tem várias né Não Ele é um cara versátil Ai O Pantera é um cara versátil Canta Mega Fala em línguas Fala em mistério? É O homem é cheio Futebol Não dá Não dá Aí não dá Não dá Aí não dá Porém é zagueiro zagueiro Fico pra frente Ô NECA Dia Mas Vou te fazer um convite aqui Final de março Não sei como vai estar a tua agenda School comedy do Pantera Primeira fileira eu Posso te colocar lá? Primeira fileira Beleza então Ó Vai ser ali pela Curicica Talvez Ou pelo recreio Essa área né Esquece Hugo Hugo Posso investir nesse menino? Não, não Sabe qual é o problema dele? Não tem responsabilidade Tá faltando ir pra igreja Tá faltando ir pra igreja né Eu sou pra igreja As coisas começam a acontecer Aí Faz uma declaração pra ela aí Hugo Aí teu casamento Você para com um convitezinho A dois convitezinhos Hugo tá apaixonado Ele tá apaixonado Ele tá apaixonado Ele tá apaixonado? Não mano Ele tá apaixonado O Pantera Eu tava quando ele pediu ali Você tava? Conta essa história aí Pantera Ele pediu ali no É mesmo? Tava lá Pantera Pantera então aí o Hugo já Tá vendo como todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo espera isso Tu consegue ver que todo mundo espera isso? Se dedica mané Hein? Aí Olha o David Luiz ali Pantera Só tem fera Vou lá nele mano Vai lá, vai lá Vou lá nele mano Vai lá Vou lá nele mano Tem coragem? Pô mas tem que tirar foto mané Perto só E aí Pantera E aí Pantera Fala tu Matando quem me mata né Ainda Rapaziada Rapaziada Se inscreva no canal Deixe seu like aí Tá gostando Pantera? Ainda Você é P10 TV Ih, pediu Ré Maior Pantera, vai cantar lá? Vou lá dar uma canja hoje É mesmo? É Beleza então Tchau 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 Ei, força nele aqui ó Quem que é pateado? No mirra? Ele não vai pegar Pode dar, ele não vai pegar. Pode dar, que ele não vai pegar. Ai, que dupla. O nome dessa dupla é Os Trapalhões. Os Trapalhões, o nome dessa dupla. Também. Pelo amor de Deus, meu irmão. Vai dar. Que isso, dá nele. Caralho, que vergonha, mano. Vai lá. Vamos lá. Vamos ver, olha os Trapalhões. Ih! Sai para não ficar feio, cara. Ei, sai para não ficar feio, cara. Ei! Nele, aqui, olha. De novo, Botana? No mirra, no mirra. Pode dar. Olha aí, Botana. Olha, olha. Meu Deus, é uma vergonha para quem joga... Quanto está esse jogo aí? Quanto está esse jogo aí, Patearo? Os garotos estão ganhando de mais de 10 pontos de diferença. De novo? Ih, Patearo, de novo. Olha, não sai dali não, P10. Não sai não. Rapaz. Vai engatear. Se as garotas ganham, vai engatear. É? Vai? Vai engatear. É apostando? É apostando. Perdeu, perdeu isso aí. Maior vergonha. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.